Salve, salve, Romulo Ignobre! Hoje tô aqui começando mais um vídeo pra vocês e galerinha, como que vocês estão? Aí do outro lado da telinha, hã, hã, hã. Seguinte, rapaziada, hoje é o grande dia que o feijador está tendo alta lá do veterinário, graças ao bom Deus, tudo tá dando certo. O veterinário ligou falando que ele tá começando a melhorar, mas galera, o tratamento pode ser feito em casa, como pode ser feito também lá na clínica. Só que, mano, na clínica vai ficar muito caro pra ele ficar lá, é melhor, só que aqui em casa a gente consegue tratar também muito bem. Ele falou que não tem problema nenhum tirar ele de lá, que eles vão passar todos os remédios certinhos que a gente tem que dar e vai estar 100%. Galera, ele sempre ficava na casa da minha namorada, mas como eu quero ficar um pouquinho de tempo com ele e aqui em casa, mano, eu posso... Como pode dizer? Tipo, como eu fico muito em casa, é mais fácil eu poder tratar dele. Então ele vai ficar um tempinho aqui em casa comigo pra gente dar todos os remédios dele e quando ele estiver 100%, tiver tomado todas as vacinas que tem que tomar, aí ele volta pra lá pra ele ter os novos amiguinhos, tá ligado? E aqui na casa, mano, eu vou fazer hoje uma coisa muito legal pra ele, eu vou passar agora pano no quarto inteiro com o produto que o veterinário me recomendou pra não ter nenhum tipo de bactéria. Então, vamos fazer isso, eu vou limpar todo aquele quarto e daqui a pouco a gente vai buscar, 4 horas da tarde a gente vai buscar ele, é 12h30 agora. E, mano, eu vou comprar um monte de miminho pra ele porque a veterinária falou que ele não tá comendo a ração, ele tá separando a ração, só tá querendo comer franguinho agora. Mano, nunca vi um cachorro com tanta mordomia, mas fazer o que, né, mano? Ele merece, ele tá se recuperando de uma... Eles falaram a doença aí, esparro virose, é um negócio assim, se eu não me engano, mas como a gente já descobriu logo no comecinho dessa doença, dá pra gente poder tratar e melhorar 100% o estado dele, tá ligado? Nossa, mano, eu tô muito feliz mesmo que ele vai vir hoje aqui pra casa. Ih, ontem de noite eu quase chorei porque o veterinário me ligou, falando que ele teve uma pequena diarreia, mas isso era normal, já tava começando a ficar, tipo, um cocôzinho normal de cachorro. Então, graças a Deus, vai tá tudo certo, vamos lá buscar ele agora. Então, agora não, a gente tem que limpar o quarto agora, mano, então já deixa o seu like e, galera, acompanha o Instagram dele que vai tá aqui na descrição, Ferrer Underline Oficial, eu vou tá mostrando todos os processos que ele vai tá aqui na nossa casa e mais um monte de coisa, tá bom? Então, vamos lá pegar os produtinhos. Galera, meu quarto tá bem bagunçadinho, mas eu tô pensando em fazer o quê? Eu quero colocar o Ferrer aqui, ó, eu vou tirar o computador daqui de cima e vou fazer todo no lugarzinho pra ele dormir aqui, tá ligado? E claro que ele vai poder andar pelo quarto inteiro, mas quando ele for dormir ou tiver que sair pra fazer alguma coisa, eu deixo ele aqui e eu vou deixar tudo bonitinho, tá ligado? Bem, bem ajeitadinho. Galera, já terminei de arrumar todo o quarto, passei o pano, arrumei o computador e agora deu R$3,50. Eu vou na casa da minha namorada buscar algumas coisas do Ferrer, a caminha, os potinhos e ir lá buscar ele. Mano, eu tô muito, muito ansioso pra nem poder ver ele, velho. Meu coração tá amigo, tá amigo. Então, eu vou lá de carro agora e vamos acompanhar tudo isso. Mano, hoje tá calor, hein? Cê tá doido. Galera, já buscamos todas as coisinhas do Ferrer, tá aqui atrás, já tá lavadinho. Minha sogra lavou tudo, mano, ela é sem palavras. Agora a gente tá indo buscar o Ferrer. Mano, tô muito feliz, mano, muito, muito feliz. Eu espero que eles fiquem contentes também em me ver, né, mano? Porque eu tô ansioso demais, velho. Demais, demais, demais. Eu vou lá em casa assistindo o filminho e vou ver se ele vai gostar também de ver o Ferrer. Porque ninguém da casa sabe que ele vai vir hoje. TANANA, partiu. Chegamos, galera. Vamos lá, vamos entrar e ver nosso joguinho. Tô muito feliz, muito feliz. Galera, olha quem voltou pra gente. Quem voltou todo o Pimpão? Quem voltou todo o Pimpão, hein, meu galotão? Não, não vai vai não. Ai, meu Deus, uma fatia dele. Ai, é a fatia do meu filho, papai. As duas, papai. É toda fatia, papai. Calma, papai. Ih, mamãe. Fica, 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 fica. Não, filho, fica. Eu tenho que fechar a porta, fica. Não, vem. Então, vem cá. Aqui, aqui, ó. Vem com o pai. A gente entra pro outro lado, vem. Aqui, ó. Fecha. Vem pro outro lado. Mano, o Ferrezinho tá gordinho. Tá gordinho. Vamos entrar, papai. Papai. Vamos entrar aqui, ó. Sem ter, pai. Sem ter, pai. Sem ter, papai. Galera, raspar as perninhas dele. Meu Deus do céu. Vem, papai. O meu papai tá aqui, papai. Tô com as perninhas raspadas, papai. Meu Deus do céu. Papai. Papaizinho. Papai. Galera, vamos lá em casa. Agora vamos lá comigo, né, papai. Oxi, oxi, oxi. Vem, fica aqui, fica. Fica aqui, meu filho. Viga aqui, meu filho. Como eu tava com saudade. Ai, caiu não. Caiu não, caiu não. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu quero ficar aqui. Ó quem tá de volta. Ó quem tá de volta. Olha, mãe. Ó quem tá feliz. Ó quem é grande. Ele melhorou. Melhorou. Chegou a mãozinha. Chegamos aqui em casa. O único que eu vou mostrar pro pai e pra mãe. Os meninos ainda não sabem, mano. Mãe do céu. Veio pulando no carro. Ficava no meu colo. Queria ver a janelinha. Ficou com a cabecinha fora da janela. Meu, ele tá. Olha a fotinha dele. Tudo raspadinha. Ficou no sorinho? Ficou no sorinho. Ai, parece um leãozinho agora. Oh, meu Deus. Nossa, como ele cresceu. Cresceu, né, mãe. Ele tá muito grande. Ele vai ficar um mês agora? Vai ficar um mês aqui em casa. Olha, que lindo que ele tá, mãe. Eu tô muito feliz. Que bom. É meu precioso esse garotão. Tá comendo certinho agora. É, eu achei que ele tava dodói. Tava dodói, mãe. Como sorinho. Agora eu vou ficar forte pra me bater no rajado. Você vai ver, mãe. Não pode bater. Nossa, mas furou tanto assim? É, não sei. Parece uns franguinhos. Ai, ele tá muito bonitinho. Volta, patinha. É isso, galera. Parece uns franguinhos. Ai, gente, que franguei. Ai, que lindo. Eu já fiz uma parte certinha lá pra ele. Você vê, Zé Mande? Lá no meu quarto. Eu vou lá ver, hein. Você vê? Vai lá depois. Vou lá almoçar pro pai. O pai tá dormindo. Vem, nego. Vem. Vem aqui com o... Cuidado, cuidado. Eu vou levar ele lá. Ai, que bom. Graças a Deus. Deus é pai. Ainda bem que ele ficou muito, muito bem, mano. Vou lá almoçar pro pai. O pai deve estar dormindo. Aí eu quero acordar ele com o ferir, mano. Aí eu achei que ele vai ficar tão contente. Pai. Pai. Ó quem voltou. Ó quem tá aqui agora. Tá grandão. Ó as patinhas. Todas as patinhas. Que coisa. Pega ele. Pega ele. Todas as patinhas dele tá como? Parecendo um franguinho. O que que fizeram contigo, meu irmão? Pai, ele tá grande, né? Parece um cachorro do desenho. Ele não tá tão grande, pai. Tá grandão? Ele tá grande. E se você tá grandão? Que delícia, papai. Tomou banho? Tomou banho. Tá cheirosão agora, hein? Por que o coração tá acelerado? É normal, filhotinho. Coração acelerado. Eu perguntei por quê. É. Galera, eu vou preparar todo o lugar que ele vai ficar. Que eu tenho que buscar as coisas que tá dentro do carro ainda. A caminha. Tudo tem que buscar. Porque eu vou deixar tudo aqui, ó. Eu tirei meu computador de cima. Vou deixar bem cercadinho. Bem bonitinho aqui. Pra ele não ficar passeando muito, pai. Porque ela falou que tem que se recuperar um pouquinho. Ó a carinha dele. Meu Deus, meu amor. Ferrer. Deixa ele andar um pouquinho, pai. Deixa ele estrear a casa, vai. Anda, bicho. Não, não. Coloca no chão mesmo. Vai, deixa ele andar. Vamos ver o que ele quer fazer já. É xixi. Quer cheirar, pai. Quer cheirar, papai. Tá aí cheirando tudo. Porque eu posso. Eu tô aqui em casa agora. Vamos, olha aí. Eeeh, garotão. Tá grandão, né? Tá muito grande, pai. Ele parece estar o dobro de quando ele tava aqui comigo. Ele tava aqui, tá. Desse há um mês, hein? É. Olha lá. Já tá fuçando tudo. Já tá cheirando tudo. Galera, eu vou preparar tudo o negócio agora. E aí já eu volto, mano. Ó lá, ó lá, ó lá. Né, meu garoto? Né, meu garotinho? Né, meu garotão? Ferrer. Mano, Ferrer sumiu. Ah, vem cá, Ferrer. Vem. Galera, olha o que ele já fez, mano. Olha isso aqui. Olha o que ele fez já, mano. Ô, pai, já batizou o meu quarto, pai. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que limpar. Já peguei o papelzinho. Vou limpar isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Cachorro inchado. Galera, acabei de comprar aqui os remédios do Ferrer, ó. Tem esse aqui e essa pastinha, ó. Ele já tá tudo pimpão. Já fez um monte de cocô no quarto. Fez o xizinho ali. Né, seu lindo? E acabou revirando o meu lixo. Você revirou o meu lixo, seu garotão. Você revirou o meu lixo. Você revirou o meu lixo. Mano, olha as patinhas. Olha as patinhas dele, meu Deus. Mano, na hora que tem que der a vacina, a ração, ou, perdão, os remédios dele, eu filmo pra vocês. Né, seu Pedro? Vai, vamos cá. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ih, ó. Tem mais cocôzinho ali, ó. Eita. Cagão. Ah, ah, ah. Vai, pega. 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 Ah, mano, que doido. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Vai, brincar, seu doido. Agora que eu mudei pra filmar, ele parou de cuidar. Eu vou pegar aqui, então. Eita, nóis. Eita, pega. Ihuuu. Rapaziada, ele já tá muito animado. Muito, muito mesmo animado. E seguinte, mano. Daqui meia hora, é hora dele tomar os primeiros remédios, que eu já vou separar tudo bonitinho. E eu vou mostrar pra vocês. Eu tô tentando dar um pouquinho de remédio pra ele, mano. Porque eu nunca dei remédio pra cachorro, cara. Eu tenho muito medo. Mas ele já cagou o quarto inteiro. Cagou aqui no escritório. Cagou no meu quarto. Cagou no meu banheiro. Como se fosse no banheiro, pelo menos já tava bom, né, mano? Mas ele caga em tudo. É, tive que comprar até álcool pra poder limpar tudo que ele vai fazer. Então, rapaziada. Daqui meia horinha, eu volto pra me ajudar dele. Não sei se ele gosta. Gostar. Chegou a grande hora de eu dar os remédios pro Ferreira. Tá aqui os dois remédios. O Ferreirazinho tá aqui embaixo, fazendo bagunça. E agora a gente vai dar esse remedinho. Calma, filho. Calma. Vem, garotão. Vem cá, vem. Vem, Ferreira. Aqui, galera. Vou tentar dar aqui. Calma. Calma. Aqui, calma. Quietinho, vem. Vem, papai. Vem, papai. Aqui, ó. Quieto. Mano, o Ferreira é muito... Aqui, ó. Aqui, ó. Na boquinha. Calma. Fica. Galera, eu vou ter que virar ele. Porque senão ele não vai deixar. Aqui, ó. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Pronto. Pronto. Foi um. Agora eu vou dar o outro. Calma aí. Galera, esse aqui é o mais chatinho. Que negócio. Aqui, ó. Nossa senhora. Adora remédio. Ele parece que adorou tomar o remédio dele. Mas calma aí. Quieto, filho. Quieto. Aqui, ó. Aqui, ó. Quieto. Rapaz, é muito espuleta, mano. Calma. Quieto. 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 Firma. Firma. Ai, ai. Para de morder. Para de morder. Para. Aqui, ó. Ô, bichinho. Chá. Quieto. 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Remédio. Remédio. Calma. Calma. Aqui, ó. Pronto, pai. Aqui, ó. Tem que lamber. Tem que lamber. Calma. Calma, pai. Vai, pai, pai. Quieto, pichuquinho. Quieto, pichuquinho. Aqui, ó. Lama. Lama. Pronto. Limpou. Vai lá. Vai, se divertir. Vai, seu piloto. Mano, que trabalho. Foi. Rapaz, o primeiro foi de boia. Foi só uma... Agora, você pode sair pra brincar, que remédio só daqui uma hora pra você tomar o outro. Galera, esse aqui é oito horas e esse aqui é às nove. E esse aqui pode dar a qualquer hora do dia. Então, vai. Vai se divertir. Vai, vai cagar pelo resto do quarto. Vai. Eu sei que você vai cagar. Calma, deixa pra gravar, filho. Mano, ele não sossega um segundo, mano. Calma, filho. Galera. Calma, filho. Galera, eu vou finalizar esse vlog aqui. Aí, ó. Desse jeito, assim, ó. Porque... Calma. Calma, guri. Que ele tá muito espuleta, mano. Muito. Olha esse aqui. Ai, 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 filho. Ai, filho. Galera, mano. Calma. Mano, não dá pra ficar perto dele. Não dá. Olha lá. Olha, meu irmão. Perdi, meu irmão. Calma, calma, filho. Calma. 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 Vai tá aqui. Mano, é impossível. Calma. Mano, que bafinho que você tá, hein. Você tá com bafinho. Você tá com bafinho. Olha, ele queria subir. Subiu. Calma. Galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui Vocês estão vendo que o ferro já tá bem melhor, mano Sem comparação, o dia que ele tava ruim lá, mano Sem comparação nenhuma Hoje já tá bem espletinho, já tá bem animado Tá com as patinhas raspadinhas, mas é engraçado demais Tá precisando de um franguinho E a doutora falou que teve uma melhora, tipo, mano, de 90% Agora é só tratar em casa, se fizer medinho que a gente tá dando Tudo certinho E, mano, se você tem um bichinho, mano Tá qualquer problema, corre pro veterinário, mano Porque ele é muito amorcequinho, mano Olha o amor que a gente tem pelo bichinho, mano Aí, minha orelhinha, não tem comparação com o amor de cachorro, de gato De qualquer bicho que você tenha, tá ligado? Eu amo demais esse meu garoto Eu amo demais, demais Que quer subir em mim, ó Hoje o rajado veio me cheirar inteiro, galera Porque ele sentiu o cheiro Fazia tempo que ele não sentia o cheiro do ferrer Ó, olha ele vira Hum, hum, hum Meu garotão, hum, meu garotão Ai, ai, seu safado Galera, então não esquece, deixa seu like Compartilha o vídeo com seus amigos Com todo mundo mesmo, que isso ajuda demais o canal E acompanha o Instagram do Ferrer Ferrer Anderlano Oficial Vai estar o link na descrição Que é muito importante você seguir Ai, ai, você tá me mordendo Você tá me mordendo, garoto E se vocês gostaram da presença do Fuku Jiu Ele vai ficar um mês aqui comigo Pra ele tomar todos os remédios Todas as vacinas E poder voltar pra casa da menina Ai, ai, ai Caraca, a mordida tá até mais forte agora Você tá mordida tão forte, garoto Sua mordida até tão forte Aí, você não esquece, mano Se inscreve no canal Deixa seu like E comenta e compartilha com todos os amigos Que agora eu vou brincar com meu cachorrinho Ai, deixa eu correr dele Vem, 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 vem Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus E tchau Finaliza o vídeo de Ferrer Tchau, papai Tchau, papai Tchau, papai Tchau, papai